Olá, pessoal! Essa é a sua dose diária de quebra-nóis. Esse é o Odonto machos, também conhecido como formiga de estalo, um gênero de formigas carnívoras com uma picada poderosa. Além da picada, elas possuem a habilidade de usar as mandíbulas para saltar e assim escapar de predadores em situações de risco. Essa formiga caiu em uma armadilha preparada por um predador na areia e, quando percebeu, usou a mandíbula para saltar para fora de perigo. Aqui um touro que gosta de acelerar e frear em cima das pessoas. Esse cachorro deixou a bola escapulir por baixo da cerca e ficou triste por não conseguir resgatá-la, quando bastava levantar a cabeça e olhar em volta. Essa mulher estava no elevador com seu cão quando, de repente, o alto-falante foi tomado por um operador de telemarketing oferecendo algum produto. Nessas imagens do The Rat Studios, vemos um ratinho de verdade que adormeceu abraçado com um ratinho de brinquedo. Aqui montagens incríveis de Kevin Perry se transformando em uma banana e em um manequim. Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri As imagens mostram o tamanho dos maiores tsunamis já registrados, com parâmetros para que possamos comparar a altura. Essas imagens impressionantes são do piloto profissional de drone, Colas Peuili, que registra os saltos e voos de Vincent Coates sobre belas paisagens. E esse é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que possam ter contribuído para tornar o seu dia um pouquinho melhor. A gente se vê muito em breve, então até amanhã!